E no vídeo de hoje vamos fazer um super comparativo entre o Kombi M42 e o Zblaze Vibeset Pro. Tá galera, dois smartwatches aí com tela AMOLED e completo em funções que cabe sim o comparativo. Estão com o preço aí bem próximo e vou deixar o link das lojas oficiais onde você pode comprar no AliExpress na descrição e no primeiro comentário. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita coisa interessante. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, no quesito caixa, a Zblaze ganha aqui para uma caixa mais resistente e acome seu padrãozinho normal aqui. Na parte de informações, a Zblaze tem mais informações na caixa e a Zblaze não tem, porém tem um manual com o idioma em português Brasil. Aqui galera, questão de tela, vamos aqui ó, questão de tela 1.43, 1.43, então os dois são iguais aí no tamanho da tela. Resolução, 466 por 466 pixels, tela AMOLED. Aqui também galera, 466 por 466 AMOLED. Então a questão de resolução de tela e AMOLED, os dois estão iguais. Bateria, 410 mAh e aqui 400 mAh. Pequena diferença que na prática quase não vai dar diferença. Bluetooth 5.1 e esse eu acredito que é 5.2. 5.1 para o Zblaze. Mas também não vai entregar diferença nesse fator aí também. Então basicamente é isso, os dois servem para Android e OS. Uma outra diferença, aqui é proteção de água IP68, apenas resistente a respingos, suor, chuva acidental, molhar as mãos, coisas do tipo. Chuveiro não é aconselhável, por quê? Por causa do vapor. O vapor é o maior veneno para qualquer componente eletrônico. Então água quente gera vapor, que vai criando vapor dentro do smartwatch, vai oxidando ele, tá? Ainda mais esses que fazem e recebem ligação, que tem essas aberturas aí lateral. Esse daqui é 3 ATM, tá? 3 ATM até 30 metros de profundidade em água doce, tá? Água de mar, água salgada é outro tipo de proteção. Mesmo assim também não é aconselhado o vapor, sauna, água quente, chuveiro, banho quente, coisa do tipo que vai gerar o vapor dentro do smartwatch e com o tempo vai oxidar também, tá? Do mais, galera, além da proteção de água, eles são basicamente iguais aí. Bom, pessoal, vamos começar com o M42. Ele tem uma construção toda em plástico, de excelente qualidade. O plástico é para ser mais leve, não quer dizer que é de má qualidade. Existem modelos aí e marcas muito mais caro, que é todo em plástico, tá? Microfone aqui, bem perceptível. Saídas de áudio também aqui, bem perceptível. Pulseira de 22 milímetros. Feixo de metal. E uma tela AMOLED incrível. Sistema de tela sempre aceso aqui, a gente está no digital. E também tem o analógico, que eu já vou mostrar para vocês. Dando um clique no botão de cima, acende a tela. No de baixo, vai para o modo esportivo. O de cima, volta. Da esquerda para a direita, a gente tem os menus. Dois cliques, muda o menu. Tá? E um clique, volta. Da direita para a esquerda, atalhos rápidos, com bastante informações. Registro de sete dias aí. Modos esportivos tem bastante aqui e mais no aplicativo. Torno de 100. E aqui, você pode acrescentar e remover atalhos também. De baixo para cima, atalho de mensagem. De cima para baixo, brilho, modo economia de bateria, modo noturno, parte de ligações. Aqui, você pode ativar e desativar na ligação. E sair o áudio das mídias aqui no smartwatch, você pode desativar. Lanterna, informações de dispositivo, encontrar o telefone e configurações. A gente tem estilos de menu, 4, que eu já mostrei. Tela, tempo de iluminação. Mudar mostrador, brilho, tempo de iluminação, tempo de tela aceso. E sistema de tela sempre aceso. Mostrei o digital. E aqui, o analógico. Tá? Voltando nas configurações. A gente tem intensidade na vibração, 3 intensidades, idioma, código QR Code para baixar o aplicativo, configurações de data e hora e sistema. Dando um clique aqui, a gente volta, tá? Indo para o menu aqui, galera, a gente tem... Vamos lá do início, né? Discar, contatos frequentes, histórico de chamada, assistente de voz, dados diários, modos esportivos, registro de treino, frequência cardíaca, monitoramento do sono, oxigenação do sangue, pressão, notificação, clima, ciclo fisiológico das mulheres, player de música, treino respiratório, cronômetro, temporizador, alarme, configurações de data e hora, encontrar o telefone móvel, calculadora e volta para as configurações. Botão coroa que interage, né? Já mostrei aqui, vou mostrar no menu também como que ele faz, ó. Você consegue movimentar aqui, tá, galera? Todos os menus. E um excelente modelo aqui, galera, ó. Muito bem construído, os detalhes bem bonitos, tá? Vamos agora para o Vibe 7 Pro. Lembrando, galera, tem vídeo completo dos dois, tá? Um box em review mais detalhado. E no final do vídeo, eu vou colocar eles lado a lado aqui para a gente ter uma noção, tá? Galera, construção toda em metal aqui, parte de baixo aqui em plástico, pulseira de 22 milímetros, feixo de metal. Muito bem construído. Não tem botão coroa que interage, né? Já dá para ver aqui, ó. Um clique no de cima, vai para os menus. Tem um, dois, três. Três estilos, né? É isso aí. Três estilos de menu. Um clique aqui, a gente volta. O de baixo, ele apaga a tela. Ó. Segurando na tela, galera, a gente troca as hotfaces. No centro da tela, a gente troca, tá, galera? Tem algumas hotfaces aqui e mais no sistema. Da esquerda para a direita, vai para o menu. Da direita para a esquerda, tem os atalhos rápidos aqui. Mais ou menos o mesmo padrão, tá, galera? Não muda muita coisa, não. E você consegue acrescentar de baixo para cima mensagens. De cima para baixo, ó lá. É o mesmo padrãozinho, tá, galera? Não muda nada. Parte de configurações, quase a mesma coisa. Nem muda os ícones, tá? Três estilos de menu, um a menos. Parte de tela é a mesma coisa que eu já mostrei lá, ó. Sistema de tela sempre aceso. O analógico, a gente viu que é um pouco inferior, porque não mostra os números, né? Já o digital, vamos dar uma olhada. O digital já é mais interessante, né? Voltando aqui. Então, aqui a gente tem bateria, intensidade de vibração, a mesma coisa. Idioma, código QR Code, configuração de data e hora e sistema. Essa parte é exatamente igual, tá? Aqui, galera, agora a gente vai... Opa, voltando aqui. Vamos para o menu. Discar, contatos frequentes, histórico de chamada. Assistente de voz, dados, modos esportivos. Registro de treino, frequência cardíaca, monitoramento de sono. Oxigenação do sangue. Notificações, clima. Ciclo fisiológico das mulheres. O player de música aqui. Treino respiratório, cronômetro, temporizador, alarme. Configurações de data e hora. E encontrar o telefone móvel. Nesse daqui não tem calculadora, não tem calendário também, tá, galera? Vamos dar mais uma passada aqui na construção. Muito bem construído. Vou colocar um lado a lado com o outro. Por ser em plástico, né? O Zblazer é bem mais leve, tá, galera? Ele parece ser um pouquinho menor aqui a circunferência. Pouca coisa, tá? Cada um com suas características aí, galera. Comenta aí qual dos dois vale mais a pena. Estão com o preço aí bem próximo, tá? Vou deixar o link dos dois na descrição. Se ficou alguma dúvida, galera, comenta aí que eu vou responder a todos. Tentei fazer um vídeo rápido. Tem vídeo completo deles no canal, bem mais detalhado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui.